Música Mas aí, tá tudo bem? Não tá sentindo nada? Tá tudo ok? Eu tô ótimo, eu tô novo em folha, muito obrigado por tudo aí, eu tô doido pra ir pra casa, minha mulher, que maravilha! Então meu filho, eu cheguei na conclusão de que você já tá pronto pra alta. Hoje mesmo irei lhe dar alta, agora vamos andando que eu tenho uma consulta pra dar, pode ficar à vontade aí pelo hospital e tal, daqui a pouco passe na minha sala para pegar. E aí, eu ia chegar lá? Sim, eu ia chegar lá, recomendação, você não deve fumar, não deve beber, sair com mulher, sair pra jantar, nada de viagem e nem férias. Ah, entendi, é até um recuperado a todo o processo. Não, até que você pague toda a conta do hospital. Não, até que você pague toda a conta do hospital. Não, até que você pague toda a conta do hospital.